Música Fast Delivery Patos, facilitando a sua escolha e agilizando o seu pedido. E há exatos 14 dias o teto de uma das salas de aula da Escola Pública Municipal Professor Manuel de Souza Oliveira, no bairro São Sebastião, desabou. As aulas foram suspensas no primeiro momento e depois elas foram transferidas para a Escola Maria Eudócia e também para o prédio da Guarda Municipal. O secretário de infraestrutura Nilson Domiciano deu um prazo de 12 dias para concluir e as aulas no local serem retomadas. Mas o prazo acabou e você vai acompanhar agora qual é a situação com Márcio Costa. Olha só, Roberta, após 15 dias do desabamento, nossa equipe está aqui para averiguar como andam as obras do teto da escola que caiu, professor Oliveira. Isso aconteceu no último dia 20 de novembro. Segundo o Nilson Domiciano, secretário de infraestrutura, as obras seriam concluídas com 12 dias no mais tardar. E até agora não foram finalizadas e encontram-se assim. Música Segundo um funcionário da escola, a mesma foi inaugurada em 1990, há exatos 29 anos e até então nenhuma reforma havia sido feita, apenas reparos em pinturas. E a sala que teve os problemas no último dia 20 de novembro é essa aqui. Encontra-se nessa situação. A gente aguarda uma resposta dos poderes públicos, mas tem mais coisa para ser mostrado. Vem cá. Outras linhas danificadas de outras salas. Aqui as obras também encontram-se paradas. E a situação é essa. Tentamos contato com o secretário de infraestrutura de Patos, Newton Domiciano. E as nossas tentativas de contato com o secretário, sem sucesso. O que se pode observar com a atual situação é que alunos e funcionários terão que aguardar um pouco mais. Quer comodidade e facilidade para a sua vida? Agora em Patos você tem uma excelente opção para fazer os seus pedidos sem sair de casa. É o Fast Delivery, o aplicativo mais rápido e barato do Brasil. Disponível nas principais plataformas digitais. É grátis e fácil de baixar. No Fast Delivery você encontra os estabelecimentos cadastrados com os melhores produtos da cidade. Sem contar as promoções preparadas especialmente para os nossos clientes com novidades exclusivas. O seu pedido pode se transformar em desconto. É só ficar de olho nas ofertas. Condições especiais, qualidade e segurança e entrega garantida é com o Fast Delivery Patos. Facilitando a sua escolha e agilizando o seu pedido. O seu pedido pode se transformar em desconto.